Quando eu era mais novo Me dizia que eu não batia muito bem da minha mente Me chama de louco ou de delinquente Mas o flow que te deixa consciente Toma hit, de repente Faz o drink, brinda com a gente Que os moleque tá vivendo uma vida consequente Viajando pro fundo do futuro subconsciente Foi por causa dela que eu entrei na cena Foi por ela mesmo que eu saí da cena Se eu tô em silêncio, quem ama é o sistema E sabe que eu sou moleque, problema, vai Toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar Se eu tiver sonhando, não precisa me acordar Tô vendo meu passado no presente E o presente no futuro e o futuro pisando no ar O que tinha no meu copo, tô querendo saber Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer Tô em todo lugar, não dá pra controlar Oh, 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 ha, ha, oh, oh, ha, ha Tô em todo lugar, não dá pra controlar Uh, uh, oh, oh, ha, ha Uh, oh, ha, oh, ha, ha Tô em todo lugar, não dá pra controlar Uh, ah, oh, oh, ha, ha Tô em todo lugar, não dá pra controlar Uh, oh, oh, ha, ha, oh, ha O que tinha no meu copo, tô querendo saber Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer Tô em todo lugar, não dá pra controlar Tô em todo lugar, não dá pra controlar Controler, the waves of Rio, cruise through my mind Controler, the truths we carry, and those we leave behind